Música Megan Markle realizou esta quinta-feira, 14 de junho, o primeiro evento oficial sozinha ao lado da rainha. Pela primeira vez, a mulher do príncipe Harry viajou com Isabel II sem a presença de outro membro da realeza. Leia ainda, Harry dá indicações a Megan sobre o que fazer nas comemorações do aniversário da rainha. A duquesa de Sussex e a avó do marido viajaram para Chessire, onde inauguraram a ponte de Mersey Gateway. Megan estava visivelmente nervosa e mostrou ainda não dominar por completo o protocolo. As duas viajaram de comboio, onde passaram a noite, para aquela cidade. Depois seguiram de carro até a ponte que iriam inaugurar. E foi precisamente ao entrar no veículo que Megan se atrapalhou. A duquesa terá perguntado ao rainha, abre aspas, qual a sua preferência, fecha aspas, referindo-se a quem deveria entrar primeiro. Abre aspas, vá a P-R-I-M-E-I-R-O, fecha aspas, respondeu a monarca, ao que Megan reagiu, surpreendida, abre aspas, ó, está bem, fecha aspas. Fotos, Reuters e DR.